Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Vai, vai, é que já que se aperta, fecha o copo no forró Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E o chão cê fez, o moral de Uibaí, estoura Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e pãezinha Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, toma, toma, toma E tome sorte Chicota, chicota, chicota Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Ó, ó, Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão É, é Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletón, o chapato e a gavata Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Puxa, 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 tira o pé, tira o pé E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Alô meu tecladeiro, chama mais um assim Pode arrumar as suas mãos, que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou ser o tal De ti, 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 todo mundo vai falar Ti, 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 vão se meter em nossas linhas Ti, 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 mais eu quero te buscar Oh, solinho desmatelado, menino É, venha e tá com a coisa, puxa, vem, vem Tica, 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 tica Essa aqui só vê A galera no meio de sala um rastro na chinela Puxa a tecladeira Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar e então parou Ai, senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem com a nobe Fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim E a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais E quando bebe E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai senta de mim, deita de mim Finge que você tá da loja, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Esse é o seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E no bicho, eu dou todos os sonhos Pio do pisão, leve-se, viva Tamo junto e mistura teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E o chão cedei Jumaral de Uibaí Estorado Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha a chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de um hangar Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Dois pra cá E vamos, dois irmãos É Júnior Mota gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 Ó o balançado, meu patrão Vai, vai, vai É a dancinha do Piririx Chama a bebê Olha a chicota 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 E vem assim, ó É assim, ó Piririx Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririx Quer cachaça Eu te dou Piririx Guarda o cinha do amor Tcham Piririx Tá chamando pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx As meninas De Minas Gerais Tão dançando E ensinando Pros rapaz Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar Piririx Também pode requebrar Só não pode Pisar no pé Da mocinha Que ela briga E fica chate E fica chate Piririx Tá chamando Pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx As meninas do Goiás Com dançando e ensinando pros rapaz Eita! Tatic, 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 dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, tamo chatão, tamo chatão Tireire, pereireire Teclado ele vai botando pra morrer Puxa meu patrão Vai, vai, é Guilherme seu Só meu chato a chinela no sal Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, peguei água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito, pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver, menina Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Ai, ai Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Hoje, dia, dia Pra lachicota, achicota, achicota Em churupem, 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 churupem E de paparaparu What is up? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is up? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more É diferente dos iguais, chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão, bateu a botar no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota, atualizou meu irmão Te segue, Leme Silva, segura que eu quero ver meu irmão E o chão sem mês, o moral de Uibaí, estourado Falou galera que gosta de paredão, bateu a botar no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, paco tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Oh 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 Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, quem não tem sofre também Isso é TBT, volume 3, segura que eu quero ver Vivo sofrendo calado, a dor da ingratidão Por amar quem não me ama, sofre a dor da paixão Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, quem não tem sofre também E o chão C3, o moral de Uibaí, estourado Já me exclui amado, hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo com saudades do meu bem Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júlio Bota gravando tudo ao vivo, meu amor Quem tem amor, quem não tem, quem não tem sofre também Quem vive sem ter amor, sofre por desilusão Quem recebe ou desprezo, sofre a dor da paixão Ai meu bem, meu amor Ai meu bem, meu amor Quem tem amor tem, quem não tem não tem Quem tem amor sofre, ai ai Quem não tem sofre também Quem tem amor, quem tem amor, quem não tem sofre também Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Puxa Renatinho Fiquei doidão Com a bomba de virite As gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com a garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, bica, ela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu motor tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, doido, doido Doido, doido, doido Chama balançada Chica, crônica e tac, tac, tac E desce, ó, desce, ó Fiquei doidão Soou a bomba de virite E as taca preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as taca preparou o coquetel E me jogaram na pita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o robo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado Doido, 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 doido Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o roubo O abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança E o chão cedês, o mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada desse amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada desse amor Rebra barreira, supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história Um lance proibido, um lance proibido Um verdadeiro amor Seus pais eram contra E o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino Mas quando o destino Decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Se o sentimento é verdadeiro Quebra barreira, supera obstáculo Quebra barreira, supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor Nada desse amor Nada desse amor Ai, 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 ai Pois te amo loucamente De paixão e desenganando Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando Já estou ficando Oh, oh, oh Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Oh, 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 oh Longe dos carinhos, ei, ei Ai, ai, ai Longe dos carinhos, ei, ei Oxa, relativo Ô mulher dos meus encantos Ó paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida E não deixando a produções Só as produções Segue lá em cima, meu patrão A dança é melhor, a dança é melhor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais Beijo a sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Dante passada saiu com suas amigas Me deixando na restiga Toda gostosa Pesei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no papel que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Fonge de mim, a gente jura que não conta Esse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Chega mais Piu do piseiro E ao bravado e solta o sopão Se abriu do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Hoje passada saiu com suas amigas Me deixando na xinga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar Mas não é porque eu não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar Mas não é porque eu te odeio E finge que você tava loucamente pra mim E põe de mim A gente jura que não conta Se não é seu jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Piu do piseu E leve-se viva Tamo junto e me chora teu patrão Puxa meu patrão Balança Choragueteiro Vai, vai É que ele é de silva Balança, balança, balança Segura que eu quero ver Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Choragueteiro Balança Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Só pra relembrar os velhos tempos Guilherme Silva no porro E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé DBT 1 e 3 Despedido Meu beijinho A janela Fechou Foi embora Chorado Meu amor Chorou Despedido Meu beijinho A janela Fechou Foi embora Chorado Meu amor Chorou 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 Demais Meu bem Chorou Renão Pichando a Produções Soares Produções Segue lá em cima Meu irmão Ó o bala certo Ó o bala certo A resposta Onde é que tá escrito Alencio Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí A inclusão ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrito Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Procar do coração Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí A inclusão ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrito Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso O que é que se conquista o paraíso Quanto custa O verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrito Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Procar do coração Pro verdadeiro sorriso 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 Tchau, tchau.